olá e sejam muito bem vindos eu sou o Aki galera vamos continuar aqui com a nossa campanha de europinha vamos brincar com nossa europa aqui eu acho que eu andei colonizando nessa região aqui não andei andei ok aqui tem um pouco de unrest não eu não quero ter que lidar com essa unrest aqui nunca jamais pelo amor de deus seria muito ruim ok vamos colonizar agora portugal já tá aqui poderia tomar aqui lá de portugal simplesmente vamos colonizar agora alguma região aqui para me dar mais acesso a declarar guerras que isso aqui é portugal também portugal está colonizando todas as ilhas é isso eu posso vir para cá para ter acesso a tondo essas regiões aqui isso aqui já me dá algum acesso aqui na mala e tudo mais e aí você chorta a companhia e eu nem consigo que é caro nessas coisas aí não e o que o uau e o mais por essa o mais por essa essa que você me venderia por 7 mil e por 6 mil uau meu deus do céu deixa eu colonizar isso aqui ok essa rebelião aqui imagino que não vai vir não vai me afetar esse cara que tá sofrendo atrito de graça não sei ver pra cá por favor perfeito para de sofrer atrito ali perfeito hora de declarar guerra nos outro dervies mas antes galera eu tava dando uma olhada olhada aqui olha só eu tô com seis eleitores só tá e eu dei uma olhada já previamente em quais nações eu quero fazer como eleitor e eu decidi que eu vou fazer como res por que a mãe por relations com resta bem baixo e ainda tem um ótimo bônus de ter soltado eles em pasta então acho que esse vai ser um belíssimo eleitor aqui eles então eleitorados para eles isso significa que meu imperial authority já não está decaindo como estava deveria ter prestado atenção nisso antes eu vi que tem uma nação aqui acho que a can a quem ainda tá com a religião errada de uma outra nação menor aqui também que tava com a religião errada é bom eu provavelmente nunca vai aceitar o enforcer ligião que outra nação que tava o osbo é você e você não aceita também ok é é isso agora deixa eu só pegar esses caras aqui e trazer para cá para lidar com esse problema esse problema aqui e com isso todos os nossos problemas de core e tudo mais já foram cuidados com sucesso além disso deixa eu rolar um líder aqui que vai ser importante para gente colocar ele aqui perfeito é legal como é isso que mano comando comando embarca os navios comando comando eu realmente preciso de vocês aqui rápido e rápido rápido vamos lidar com essa reforma com esses zelots aqui o que é o que é mano eu tô perdendo tempo eu preciso declarar guerra nos outros derpes o que é que eu posso pegar aqui eu peguei os vinte por cento de de file da mês se eu acho que não tem mais nada que eu quero a devastação também change ou dá ou nem nem posso usar para mim pode ser e eu poderia começar a minha nossa Golden Era também em não seria uma ideia quer saber vamos começar nossa Golden Era right now 50 anos aí de Golden Era entre mil e seiscent mil uau vai dar para fazer muita coisa galera vamos pegar isso aqui todos os heréticos de uma vez por todas para me dar mais tolerância mais redução de 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 unrest agora eu posso colocar algumas ideias melhores que eu tô usando certo o mercenário mentes é pode deixar o mercenário mentes não vai fazer diferença uma das coisas que eu tô pensando seriamente em fazer é jogar exploração ideias de exploração fora tá acho que seria uma bela poder fazer isso começar a investir esses pontos militares a numa ideia ofensiva tá que seria maravilhoso poder fazer isso mas por enquanto também não 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 é uma coisa de extrema urgência então vou focar aqui só para cá eu quero cara com dois de sede aqui o cara com um sede tá aqui perfeito eu não tenho ninguém de cá né eu só tenho castela e hongria aqui os caras estão aqui perfeito eu já usei isso perfeito ok hora galera de declarar nossa fucking guerra eu tô dando na verdade não galera um segundo um segundo galera na verdade eu acho que dá para passar mais uma reforma tá talvez até duas perguntas deixa eu adicionar territórios aqui no hre vamos adicionar esse eu tenho dois pontos ok vou adicionar esse 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 territórios que eu quis dizer províncias tá galera para ficar claro aí perfeito adicionar um sucesso adicionar essa ilha vamos adicionar você adicionar você adicionar a isla aqui perfeito acho que para cá não tem mais nada né que eu posso adicionar perfeito ok agora a parte da irlanda que ainda não está unificado eu sei eu estou devendo a unificação da irlanda para vocês 20 pontos já maravilhoso adicionar aqui também adicionar aqui também adicionar aqui também perfeito se vocês repararem isso aqui eu não consigo adicionar tá simplesmente porque não faz parte da europa isso aqui já foi adicionado as coisas aqui todas já foram aqui também aqui também e aqui também esse território aqui não porque nem dá para adicionar você já está na vr você já está na vr maravilhoso então o que que dá para fazer primeiro vamos adicionar esses aqui de cima galera vamos fazer o trajeto aqui por cima primeiro isso aqui já está isso aqui já está só que isso aqui não está perfeito vamos adicionar você vou adicionar você vou adicionar a riga vou adicionar o seu vou adicionar isso aqui de irlanda vou adicionar 30 pontos esse lugar aqui novgorod maravilhoso quantos pontos? 33 33 perfeito com, luke e descaias as diamantes ostrov Lactalia isso aqui já foi né? isso aqui já foi né? você então esse lugar aqui também, quantos pontos? 42, perfeito, esse lugar aqui também, esse lugar aqui também, esse lugar aqui também, esse lugar aqui também, Lida, perfeito, aqui já foi, né, imagino todos, esse aqui ele tá fazendo core, então não consigo adicionar ainda, mas nesse lugar aqui eu já consigo, perfeito, significa que eu posso passar mais uma reforma, tá, isso aqui proíbe com que as nações façam guerra, tá, entre si, isso aqui é maravilhoso, isso aqui vai me economizar bastante, e a próxima, vai me dar um ganho de Imperial Authority, aquilo ali é maravilhoso, tá, eu acho que dá pra passar mais uma, vamos tentar, galera, vamos tentar passar mais uma, aqui, aqui, esse aqui ainda tá fazendo core, vamos com esse aqui então, perfeito, 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 tinha que ter uma tecla de atalho pra adicionar esses caras na guerra, de verdade, e também, 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 10 pontos ainda só, esses dois lugares que eu não consigo mesmo, ok, 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 isso aqui também tá fazendo core, aqui já foi, agora, acho que é a vez desses caras aqui, acho que aqui no meio já foi tudo, eu espero, deixa eu só conferir rapidinho, meu mapa molde, infelizmente, não funciona, né, já expliquei pra vocês que não funciona direito, assim que esses negócios que fazer core, não consigo colocar eles, mas três territórios, perfeito, então vamos com você, com você, molenski, o viasma, com isso aqui, oh god, você tá fazendo core também, você, 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 Rostov, Yaroslavil, Vladimir, Murom, Nisv, Novgorod, Alartir, Simbersk, Veda, Suvar, why? Suni, talvez? oh god, must be christian, that's not good, I can't convert this here, 101, meses, wow, that's really not good, é sério que tem que ser ortodoxo, tem que ser católico pra eu conseguir adicionar, isso, fodeu os planos, ok, a gente consegue, vou adicionar isso aqui também, também, espero que depois eu passar mais um, galera, se não der, eu vou ficar bem frustrado, isso aqui também, da protênia, 32, 33, 35, 36, 47, 48, 49, 50, ok, deu mais uma, perfeito, ok, e a próxima já é o invoco privilégio, que é, de fato, onde eu quero chegar, tá, isso aqui vai ser maravilhoso pegar isso aqui, simplesmente vai ser maravilhoso, simplesmente maravilhoso, ok, um monte de reforma passada, quase todos os territórios adicionados, nós vemos que nós precisamos de muito território, que seja cristão, isso é bem ruim, algumas províncias sunes aqui, várias províncias que os autodepts já converteram, isso significa uma coisa, isso significa que nós vamos precisar urgentemente, de ideias religiosas, e eu preciso disso aqui, missionário strength, mais três, de fato, o que eu preciso, missionário strength, mais três, mais três, isso aqui eu preciso urgentemente, urgentemente, conteúdo de conversa, o que eu preciso, yep, precisamos de ideias religiosas, provavelmente eu vou jogar ideias, de exploração fora, muito, provavelmente, e eu vou tentar tomar, o máximo de territórios, o máximo de territórios, ortodoxos aqui, mais rápido possível, desses caras, antes, que eles façam, bobagem, provavelmente eu preciso declarar guerra contra você, eu sei aliados, vão belucos, sério, oh god, vão belucos, seria uma guerra complicada essa, whatever, perfeito, passamos quase todas as nossas, reformas já, voto em revoke privilégia, vamos declarar guerra nos outro derps, para adiantar, o que nós estamos, eu não quero reconquist, eu quero conquist, mas contra o Silisk, sendo da minha parte, vai vir um monte de gente, Oira, Zazal, Azurran, Ak, whatever, só vem, só traz junto, é nóis, Zazal, ah, você, oh no, você vai fazer cisne, isso aqui tudo, deveria ter posicionado, exército, para cuidar disso aqui, e a Jurran também, ainda tem isso, ainda tem você, de alguma forma, vou ter que lidar, I don't know, pera, ei você, break alliance, outro derps, não, ei você, break alliance, outro derps, não, ei você, oira, ok, it is what it is, é o que é, só vamos, pum, soem as cornetas, da guerra, você venha para cá, eu venha para cá, você vai fazer isso, 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 e vocês, por favor, aqui não tem nenhum forte, né, nope, não tem, você por favor venha para cá, ok, ah, é, é, se reúna mais ou menos aqui, mais ou menos um ponto em comum, por aqui, pronto, ok, ah, provavelmente um monte de gente entrou na guerra, deixa eu ver, ok, agora os aliados já foram chamados, você, vou colocar como objetivo da Suécia, a Suécia vai conseguir chegar ali, I don't know, não tenho a mínima ideia, você eu vou colocar como objetivo de Castela, Castela vai conseguir chegar ali, não tenho a mínima ideia, você, eu vou colocar como objetivo do, do, Pa Ferreira, I think, qual o poder naval desses caras, dos meus aliados, eu preciso de alguém que tenha barco de transporte, Castela tem, Pa Ferreira tem, Wolf Bullion também tem, vou colocar isso aqui como objetivo do Wolf Bullion também, e aí você, objetivo Wolf Bullion, quem sabe assim eles estragam exércitos pra cá, consigam fazer alguma coisa, e eu coloquei meus caras todos em Seed Mode, coloquei, perfeito, ok, vamos, invadir os Autodurps, você vem pra cá, você vem a dar suporte aqui, por enquanto, e esses caras vão fazer, o que eles tem que fazer, quantos exércitos dos Autodurps tem? Até que bastante, para que eles não estejam juntos, diferença tecnológica, 20, existe uma diferença tecnológica, na verdade, deixa eu reunir esses exércitos aqui, olha só, um soldado, quantos navios tem aqui? 49, uau, é, eu vou ter problema com isso aqui, provavelmente, é, deixa esses soldados, zanzando pra lá e pra cá, isso não tem problema, você pode vir pra cá, deixa esses caras zanzando pra lá e pra cá, isso não, não tem problema nenhum, pra ser muito sincero, esses caras vão querer virar, no meu exército aqui, acho que também não, deixa eu só espalhar aqui um pouquinho, esses carpet siege, você pode não fazer isso, por favor, você já está travado aqui, aqui tem 800 milhões de navios agora, você não consegue vir pra lá, ok, tá, o único jeito que eu vejo, não vai dar pra salvar esses caras, simplesmente não vai dar, toda vez não façam isso, aqui você já está abusando da minha paciência, filho da mãe, filho da mãe, sério, filho da mãe, I hate you, uou, nem vi isso aqui, deixa eu rolar um general, pode ser um C, maravilhoso, eu venho pra cá, vou pegar esses caras aqui, sim, vocês, por favor, um vem pra cá, outro 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 pra cá, vamos pegar esses caras aqui, com a moral baixa, qual o problema, colônia, vou perder o clã em Turov, vou perder o clã em Turov, vou entregar a Turov pra Polônia, ou, Liber Desire, tudo mais, whatever, e aí, como que você é tão rápido, tô marchando, pô, como que você conseguiu fazer isso, capital, e tal, down, maravilhoso, eu não preciso marchar mais, você, 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 ok, 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 esse cara aqui, eu acho que tem dois C, certo, tem, ok, isso aqui também já caiu, na verdade, na verdade, então, pode dar suporte, pra esses caras, vocês tão fazendo carpet siege, vamos pra cá também, vamos pra cá também, por enquanto é isso, ok, 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 tá me vendo bem, galera, deixa eu ver se as Cs aqui embaixo estão acontecendo, não por enquanto, né, meus vassalos ainda não começaram a se mover, whatever, tanto faz, os soldados aqui, não, percam, ok, perderam, mas agora eu entrei na batalha, eles tão que eu morar um pouco mais baixo, talvez tome stack, ah, eu tiro um, sério que eu rolei um fucking zero, na hora de dar stack UI com os outros derps, deixa eu perseguir esses caras, ok, então, você então, vai pra cá, pra mão do sul, os dois aqui, vem pra cá, pra cá, vocês aqui estão acontecendo, vocês vão pra cá, ah, isso aqui eu deveria ter feito carpet cinch, tá, pelo menos era minha intenção, não quero que os outros derps fiquem recrutando, tá, então, por isso, pra mim é mais interessante fazer carpet cinch aqui, quanto mais rápido eu fizer a cinch assim neles, o que que tá rolando aqui? estou perdendo o imperial authority? não, lá o território da polônia, é isso aí, isso aqui vai fazer com que a polônia me odeie mais? polônia, devolve isso aqui, deixa eu ver, liberdade de sete, nesse momento, é de sete, seis, na verdade diminuiu, liberdade, ok, ok, gostei da troca que eu fiz, meio sem querer, mas eu gostei, mas vou ter que fazer corda, não, não vou ter que fazer corda de novo, imaginando se isso aqui foi alguma rebelião que eu deixei passar, quando em rebelião que eu deixei passar, eu sempre deveria olhar, esses fucking separatists, deixa eu desativar isso aqui, se ela tá fazendo, é não, eu vou ter que ativar, pra conseguir chegar aqui em tempo, você tem 39 mais 1, 40 ao menos de frente, eu tenho 40 também, então isso é maravilhoso, tem 10 canhões, você tem 8, existe uma chance da gente ganhar isso aqui, isso aqui é montanhas, ou o God, eu tenho que chegar lá, antes que ele faça essa seja, realmente tem que chegar lá, antes que ele faça essa seja, ok, e você pode vir pra cá, você pode vir pra tier, pode vir pra assof, você pode vir pra cá, esse cara pode vir fazer seja por aqui, você pode vir aqui, você pode vir fazer seja aqui, esse cara pode vir pra cá, esses caras que podem se reunir aqui, pode vir pra cá, todos vocês podem vir pra cá também, meu Deus, eles já estão dominados aqui, totalmente dominados, e é bem rápido até, vamos lá pro território de novo, hambúrguer agora, e hambúrguer, uma merda, você engoliu o Wolfsburg, sério, assim, eu desativei os conflitos internos, como vocês conseguem, fazer guerra ainda, internal, wars, wars, como, vocês conseguem, agora é hereditário, não tem mais eleições, legal, você tá indo pra onde? você tá indo pra onde? indo pra cá, né, provavelmente, todos vocês, você, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, é isso, isso aqui tá sendo feito sim, novamente, como deveria ser, vem pra cá, obviamente, tem rebeliões acontecendo ali, né, 25 pontos pro mágico, com certeza, ok, 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 wow, esse exército aqui foi, arrebentado, tenho 15, 14, preciso de mais um aqui, ok, tem aqui, ah, mais um tá batendo, é, agora, agora, agora foi, vou colocar mais dois, inclusive, então, vou, não me interessa em nada, é, ah, castela já tá aqui, e ele já pegou a capital, ex-azal, você quer sair da guerra, por favor, não, né, na verdade, eu acho que eu vou querer, essa região aqui, você quer quem? quem é essa região, você quer? Veneza? how? tá, por quantas razões, não se entregam, na verdade, uau, que coisa, bom, falta fazer, se dirigir, né, também, se fosse quase em branco, ainda vai demorar um tempo, aqui, deixa eu mudar isso aqui, pra castela, então, rei, castela, pronto, passa a sija aqui, que é melhor, vamos ver se ele vai voltar, lá, voltou, perfeito, que é, que também dá com castela, né, aparentemente, os únicos que viajam, pra fazer a sija que a gente pede, é castela, espera, tô chegando, ok, é, aqui, mais grana, perfeito, eu vou ser foco, galera, é o seguinte, tá, boa guerra, guerra rápida, o único problema, é ter que fazer, ah, essas pazes aqui, tirando todos os fucking aliados, dos outro derps, que espalharam aliados, no mundo inteiro, né, inclusive, a jurando, o herante, um saco, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, como se foi muito, ah, pera, eu tenho, isso aqui, eu devia estar usando isso aqui, vou pegar esse cara com dois seed aqui, tudo vai dar certo, olha só, galera, esqueci desse pequeno detalhe, isso aqui, são só navios de transporte, não, tem 11 navios pesados, a jurando tem navios pesados, 7, ok, mas eu tenho 11, então, tá ok, você vem pra cá, ó o outro, é você, pronto, vem aqui pra capital, perfeito, ok, é isso, galera, eu vou encerrar, tá, espero que vocês tenham gostado, como sempre, foi muito mais do que um prazer ter vocês comigo, meu nome é o Waka, eu não consigo, ah, não consigo ordenar, meu nome é o Waka, aquele abraço, até mais, tchau, tchau,